E aí galera, bom dia, bom dia! Estou aqui pra trazer pra vocês a Palavra de Deus Um estudo aqui que eu estou fazendo da trajetória do plano de Deus, de salvação, de redenção Pra todo mundo, né? Tanto que pros judeus, primeiramente, que veio E pros gentios, que se estende a todos nós aqui que não somos judeus Vou compartilhar aqui com vocês Estou fazendo o meu devocional e sentido de Deus aqui de trazer pra vocês essa Palavra Esse barulho aí é do card que eu estou fazendo aqui E a Palavra do estudo desse dia é em Atos 15, versículo 12 ao 20 Vou ler aqui rapidinho e deixar um breve relato aqui do estudo Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo Que contavam com grandes sinais e prodígios Deus fizera por meio deles, entre os gentios Quando eles calaram, Tiago usou da palavra, dizendo Irmãos, ouvir-me Simão relatou como Deus primeiramente visitou os gentios para fazer todo um povo para seu nome Com isso, concordaram as palavras dos profetas, como já estava escrito Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi Que está caído E o levantarei das suas ruínas E tornarei a edificá-lo Para que o restante dos homens busquem ao Senhor Sim, todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado Diz o Senhor que faz todas essas coisas Que são conhecidas desde a eternidade Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios Que se convertem a Deus Mas escrevo-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos Da prostituição, da carne, de animais sufocados e do sangue Então, irmãos, essa palavra aqui falou comigo Que Deus veio para salvar todos Aquele que... Como eu compartilhei na outra live Aquele que crê e for... Aquele que crê e for batizado Será salvo E ir por todo mundo e levar o evangelho E aqui, completa Que está indo e levando para todos Então, Deus preparou isso Aqui na palavra E Ele fala porque Aqui, uma parte que fala De não perturbar os gentios Porque Ele cita aqui algumas regras Que os gentios devem seguir Porque os judeus têm Muitas regras já E Ele fala para não perturbar O que eu entendo aqui Com esse não perturbar É que antigamente Antigamente até hoje Os judeus São circuncidados Né? É uma cirurgia que faz lá No órgão genital do homem Quando Ele é Quando Ele nasce, né? Quando Ele já nasce judeu Ou quando Ele converte ao judaísmo Ele tem que fazer isso E aqui Eles Queriam Já ouvi estudos Que Nessa passagem Eles queriam que os judeus Que os gentios Fizessem Essa cirurgia Só que aqui Ele explica Aqui As quatro regras Que eles Têm Né? Que são É Abster Das Contaminações Dos ídolos De idolatria Né? De Imagens De ídolos E É Da prostituição Aqui fala Da prostituição Simbola É Aqui na minha palavra Tem um estudo Que fala É Toda impureza Homossexualidade É Ou através da perversões Tudo De sexualidade Tudo que não é normal Perante Deus Da palavra de Deus Do homem e da mulher Essa questão De ideologia De gênero Então Isso É contra a bíblia Né? E fala De animais Sufocados Né? De Comer animais Sufocados Por causa Do sangue Né? De comer Que a palavra Fala É Se refere ao sangue Como a vida Né? Então Você está se alimentando Ali De Do sangue Né? E Tanto que o próximo Fala E do sangue Né? Aqui também fala do sangue Não fala só de comer o sangue Mas De assassinato De morte Porque Você Comece um assassinato Você está responsável Ali E na palavra Diz que É Quando Caim matou Abel É Deus fala que o sangue Dele clama Por justiça Né? Então Ele ficou responsável Pela culpa do sangue Da vida dele Engloba isso Então Quero agradecer aqui É Deixando aqui Meu devocional A palavra Que essa palavra Venha falar No seu coração E Que Venhamos Né? Levar o evangelho E Colocar em prática Aquilo que Deus Falar conosco Agora Falou Valeu galera Deixando aqui Obrigado.